A pergunta de hoje é, o que fez você ter interesse em querer aprender mágica? Se a sua resposta fosse algo do tipo, ah, eu estava assistindo o mágico fazer mágica, eu senti a emoção, o impacto da mágica e pensei, eu preciso aprender a fazer isso. Se foi algo similar a isso, então você sabe qual é o seu objetivo nesse curso aqui. O seu objetivo vai fazer com que o seu espectador sinta a mesma emoção que você sentiu quando você assistiu o seu primeiro efeito de mágica. E nesse curso você irá aprender isso. A aula de hoje será teórica. Então nós meio que vamos fazer esse bate-papo, pois hoje eu vou falar um pouco mais sobre a psicologia da mágica. E vou explicar alguns conceitos que irão, sem dúvida nenhuma, ajudar vocês nas próximas performances que irão fazer. Sabe aquele espectador chato que sempre tenta atrapalhar a sua mágica? Então hoje eu vou explicar por que ele faz isso e como você faz para poder evitar esse tipo de pessoa. Certo? Então vamos lá para a aula e vamos começar com o tema que vocês me pediram. E o primeiro tema que irei abordar é como abordar pessoas na rua. Não só na rua, como no evento. Você de vez em quando pode ser contratado para um evento e não sabe com quem fazer a mágica. Então qual pessoa ideal para você abordar e fazer os seus efeitos de mágica? Eu vou explicar como se eu estivesse indo abordar a pessoa na rua, mas vai servir como se você estivesse em um evento também. Vocês vão entender. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa antes de pensar em abordar uma pessoa é você pensar no local onde você vai fazer isso, no dia e no horário que você vai fazer isso. Então você tem que pensar nesses três pontos aqui antes de abordar uma pessoa. Por quê? Porque o local ideal para você abordar uma pessoa para fazer mágica é um local de lazer. Você não pode chegar simplesmente em uma avenida qualquer, em uma rua, vê uma pessoa passando, chega nela e fala, deixa eu fazer uma mágica. Porque ela não vai querer aceitar porque ela está andando. Ela está fazendo alguma coisa que não é o seu ponto de descanso. Ela não está lá descansando. Ela tem algum objetivo. Então locais de lazer como parque, avenida fechada, como aqui em São Paulo, a Avenida Paulista, é um local onde aos domingos fica fechado. Então as pessoas vão lá para caminhar, andar de bicicleta. Então vira um parque gigante aquela avenida. Então lá é um local legal para fazer mágica também, aos domingos e não de semana, porque é muito movimentado e é um ponto de trabalho. Então locais para que você consiga abordar melhor e para que a pessoa consiga aceder com mais facilidade a sua presença para visualizar o seu efeito de mágica, são locais de lazer, como parques e avenidas fechadas. O outro ponto é o dia que você vai fazer isso. Então dias de semana não é muito legal, como de segunda a sexta. Por quê? Porque são horários de pico, horários que as pessoas estão trabalhando, estão indo estudar. Então as pessoas não têm tempo para parar para assistir o seu efeito de mágica. E quando elas têm tempo, elas estão indo almoçar ou fazer alguma outra coisa que precisa de tempo também. Então elas não vão querer parar para assistir o seu efeito de mágica. Então os dias certos para você fazer isso são aos finais de semana, porque as pessoas estão descansando e não estão na correria do dia a dia. E o terceiro ponto é o horário. Então o horário ideal para você abordar as pessoas para fazer seus efeitos de mágica é antes do almoço ou depois do almoço, antes do jantar. Então no período da tarde depois do almoço ou de manhã antes do almoço, não também muito cedo. Por quê? Porque é ruim você abordar uma pessoa que está indo almoçar ou que já está almoçando. Você tem que realmente abordar uma pessoa que está lá por lazer e não está executando alguma atividade ou está indo executar algo, certo? Então pessoas que estão almoçando, que estão comendo, tipo aquelas pessoas que você encontra na rua sentada na calçada comendo cachorro quente, sei lá o quê, não é legal você abordar essas pessoas. E esse é o ponto que vou falar agora. Mas agora vem o quarto ponto que é a pessoa. Com quem você vai fazer isso? Porque você vai estar em um local aberto com um monte de pessoas em volta, quem você vai abordar para fazer esses efeitos de mágica. O primeiro ponto é nunca aborde uma pessoa só. Claro, você pode tentar abordar uma pessoa só, mas é do ser humano ela ter uma resistência em não querer aceitar. Ainda mais se você for homem e você estiver abordando uma mulher. Por quê? Porque você do nada vai chegar na frente dela, ela nunca te viu na vida, ela não te conhece, ou ela vai achar que você vai querer roubar ela, ou vendo que você está com um baralho na mão, ela vai achar que você vai pedir dinheiro depois de fazer a sua mágica. Então ela vai ter uma resistência e não vai querer assistir a sua performance. E se ela aceitar, ela não vai se sentir à vontade, porque ela vai estar sozinha. E não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa está em grupo, a reação de uma mágica é muito melhor. Quando ela está sozinha, ela só vai falar, legal, gostei, mas não vai acontecer mais nada além disso. Agora com a reação em público, ela vai falar, meu Deus, meu Deus. A pessoa que está em volta vai contagiar ela e, nossa, vai virar uma confusão e vai ser bem melhor a reação da mágica. Então a primeira dica que eu dou é para que você não aborde uma pessoa sozinha, certo? Então, obviamente, você vai ter que abordar uma pessoa que está ou com algum amigo ou que está em grupo, que é um grupo de amigos. Porque quando a pessoa está em grupo, ela se sente mais à vontade, porque é um grupo contra você. Não tem como você querer roubar a pessoa, não tem como você pedir dinheiro, porque você está em grupo. E, obviamente, a reação da mágica será bem melhor e terá mais chances das pessoas aceitarem assistir a sua mágica. Então, pronto, você já analisou ao seu redor e já achou o grupo que você vai fazer a mágica. Mas, calma, você não vai chegar em qualquer grupo. Você tem que analisar esse grupo antes. Você tem que ver o que eles estão fazendo. A pessoa nunca vai querer aceitar assistir a sua mágica se elas estiverem fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, na Avenida Paulista, de vez em quando, tem alguns grupos de pessoas que ficam fazendo hipnose no meio da rua. E, de vez em quando, junta um grupo para assistir esse show de hipnose. Você não vai chegar no meio dessas pessoas e falar Pô, deixa eu fazer uma mágica para você, porque elas não vão querer assistir, porque elas querem ver a hipnose. Elas estão fazendo alguma coisa. Ou então, elas estão sentadas no meio da rua comendo, como eu já havia dito. Então, você não vai chegar na pessoa que está comendo e pedir para fazer mágica, porque elas estão comendo, elas querem comer. Então, você vai estar atrapalhando elas. Vão estar atrapalhando a atividade que elas estão executando e não vão querer aceitar. Se elas aceitarem, elas não vão se sentir à vontade ou não vão prestar atenção na sua mágica, porque elas estão comendo. Então, é legal que vocês fazem mágica para pessoas que estão apenas andando, apenas conversando e não estão fazendo nada. E agora vem um ponto mais importante. Como abordar essa pessoa para fazer a mágica? Você precisa ser 100% você. É clichê falar isso, mas é importante que você seja você. Você não pode pensar que você é o mágico. Você tem que ser a pessoa mais natural possível. Você precisa ser alegre. Por quê? Porque, já pensou, eu chego assim, você é o meu espectador, faz de conta que você não me conhece. Eu vou chegar em você e vou falar Oi, eu posso fazer uma mágica com você? Escolhe uma carta aqui para mim. A pessoa não vai se sentir confortável. Por quê? Porque você chegou sério, ela não te conhece e você falou, posso fazer uma mágica? Aí ela vai falar, pode? Então escolhe uma carta. Ela vai pegar uma carta, ela vai ficar séria, porque tem uma frase que é muito legal, que representa muito o que eu quero falar agora, que é que o seu espectador é o espelho do que você é. Ou seja, ele é o seu próprio reflexo. Então, tudo que você... a forma como você agir, a forma como você tratar ele, ele vai te devolver novamente. Então, se você ficar sério, ele também vai ficar sério. Se você estiver o tempo todo rindo, animado, a sua alegria, a sua animação vai contagiar ele. E ele também vai ficar alegre e animado. Se você ficar nervoso, ele também vai ficar nervoso. Se você ficar o tempo todo olhando para o baralho, obviamente ele vai estar o tempo todo olhando para o baralho. Agora, se você estiver animado, como se você fosse um amigo dele, conversando com ele, ele vai estar conversando com você olhando o tempo todo para o seu rosto. E esse é o ponto que você pode realizar os pés da vida para controlar cartas, porque você vai estar com o controle total dele, porque ele vai estar o tempo todo olhando para você. Então, como abordar uma pessoa? Você vai chegar na pessoa e vai falar, Oi, pessoa, tudo bem? Oi, pessoa. Oi, pessoa, você não vai chegar assim, não. Primeiramente, você vai perguntar o nome dela e você vai se apresentar. Você não vai chegar na pessoa e vai falar, Oi, eu posso fazer uma mágica para você? Por quê? Porque a pessoa não te conhece, então ela não vai querer ver mágica. Aí você vai falar, Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou mágico. Qual é o seu nome? Aí você pergunta o nome dela. É legal você perguntar o nome dela, porque ela, sei lá, é legal que você demonstre que você está interessado na pessoa. Então, pergunta o nome dela, pergunta quantos anos ela tem, se for uma mulher não pergunta isso, se for um homem você pergunta. E pergunta, depois de conversar um pouco com ela, você pergunta se pode fazer mágica, porque é legal você ter uma interação com ela antes. Porque é legal que você crie uma empatia com o seu espectador. Por quê? Porque você criando uma empatia com o seu espectador, vem o primeiro ponto dela não querer atrapalhar a sua mágica. Porque ela vai falar, pô, ele é legal, vamos assistir a mágica dele, eu gostei dele. E aí ela vai querer assistir a sua mágica, e caso você erre, ela vai falar, poxa, que merda, ele errou. Mas tenta de novo, tenta de novo, eu quero ver a sua mágica. Porque você criou uma empatia com ela. Ela não vai querer ver que você errou uma mágica, porque ela gostou de você. Então ela vai te dar uma oportunidade para você fazer a mágica novamente, e não vai querer atrapalhar o seu efeito de mágica. Mas caso contrário, caso você não crie uma empatia com ela, ela vai querer falar, bom, ele é um mágico, eu vou querer atrapalhar a mágica dele. E aí vem a teoria que eu queria chegar na aula de hoje, que é a teoria do conflito. E o que seria essa teoria do conflito? Teoria do conflito é quando você cria um conflito com o seu espectador, que faz com que ele sempre queira ganhar de você. Ou seja, quando você desafia ele, e ele sempre vai querer ganhar esse desafio. Por isso que o seu espectador sempre vai querer atrapalhar a sua mágica. Porque você criou um conflito com ele, você meio que desafiou ele, e ele sempre vai querer ganhar esse desafio. Porque, cara, 100% das pessoas nunca vai querer perder para um mágico. Ela sempre vai querer ganhar de um mágico qualquer desafio que for. Por quê? Porque, sabe aquelas frases que as pessoas falam, ah, mágica não existe. Aí, do nada, você começa a dar um sermão falando que mágica existe, que é só você acreditar. Cara, é horrível você falar isso. É muito ruim você chegar num espectador e querer bater de frente com ele. Falando, não, mágica existe sim, é só você acreditar na mágica que tudo vai acontecer. Não, não faz isso. Por quê? Porque você está indo contra ele. Você está batendo de frente com ele, na frente de um monte de pessoas. Então, a pessoa não vai se sentir confortável. E ela vai querer provar para as pessoas que estão em volta que mágica realmente não existe. Então, ela vai querer atrapalhar o seu efeito de mágica e fazer com que você erre para falar, ó, viu? Falei que mágica não existia? E aí, você não falou que mágica existia? Mostra a mágica aí. Então, ele vai querer fazer com que você erre a mágica para que ele prove que ele tinha razão. Certo? Então, nunca bata de frente com o seu espectador. O outro ponto também é para que você nunca o desafie. Tem uma mágica que se chama Three Card Monty, que é uma mágica que você usa dois reis e um coringa. Você mistura essas cartas e sempre pergunta, onde está o coringa? Então, essa é uma mágica que é 100% de desafio. Você está o tempo todo desafiando o seu espectador a achar o coringa. Então, ele vai querer fazer de tudo para achar esse coringa, mesmo que, para que ele consiga fazer isso, tenha que atrapalhar a sua mágica. Então, mágica que você desafie o seu espectador faz com que ele queira atrapalhar a sua mágica. Certo? Então, a teoria do conflito é quando você cria um conflito com o seu espectador, quando você o desafia e faz com que ele queira sair por cima dos seus efeitos. Aí, você me pergunta, Tá, Guilherme, mas como que eu faço para não criar esse conflito com o meu espectador? Então, agora vem o quarto, quinto, não sei que ponto que é, da aula de hoje, que é o ponto em que você analisa o seu espectador antes de começar o seu efeito de mágica. Que é quando você chega no seu espectador e faz a seguinte pergunta, uma pergunta muito boa e que você, na hora, consegue detectar o tipo de espectador com quem você está fazendo mágica. Que é você chegar nele e perguntar, Você acredita em mágica? Você gosta de mágica? Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer mágica na rua, vou utilizar o mesmo tema. Então, eu analisei o dia, o local, o horário, procurei a pessoa com quem eu vou fazer mágica, procurei o grupo lá, Cheguei nesse grupo, me apresentei para ele, perguntei se podia fazer mágica, eles aceitaram e agora você, sim, vai fazer a pergunta para analisar qual é o tipo de espectador com quem vocês estão lidando. Você vai chegar nele e vai perguntar, Antes de tudo, vocês gostam de mágica? Já assistiram mágica? Vocês acreditam em mágica, primeiramente? Se a pessoa falar, sim, acredito, mágica é legal, então, legal, você sabe que essa pessoa é o tipo de pessoas sonhadoras, que elas acreditam em mágica. Agora, se a pessoa falar, não, mágica não existe, é tudo técnica, tudo habilidade, mágica não existe de verdade, então, você sabe que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que, como eu posso dizer, são as pessoas céticas, acho que é um bom termo. Então, tem aquelas pessoas que são sonhadoras e as pessoas céticas. Pessoas sonhadoras são aquelas pessoas que gostam de mágicas, que têm efeitos visuais, como color change, gosta de mágicas que você fala. Eu quero que você imagine... Ah, esse é um bom tema também. Quando as pessoas são sonhadoras, elas gostam de mágicas com efeitos visuais e que utilizam da imaginação. Então, você fala, eu quero que você imagine que agora estou tirando a sua carta de forma invisível e com um estralo de dedos ela aparece aqui na minha outra mão. Então, você acaba brincando com ela porque ela vai gostar, porque elas acreditam em mágica. Então, tudo que você pedir para que ela imagine, ela vai imaginar e vai acabar entrando na brincadeira da mágica. Agora, aquelas pessoas céticas são aquelas pessoas que gostam de mágicas que envolvem a lógica, como o Akan. Akan é perfeito para você fazer com esse tipo de pessoa porque é 100% lógica. Como que uma carta apareceu no número falado. É pura matemática. Então, envolve muito da lógica e pessoas céticas gostam de mágicas assim. Então, sonhadoras gostam de efeitos visuais e que envolvem a imaginação e pessoas céticas gostam de mágicas que envolvem a lógica. E agora, eu gostaria de falar um pouco sobre uma teoria da mágica que eu gosto muito e que me ajudou muito durante as minhas performances. Sabe aquelas mágicas que precisam de preparo no baralho e que você está na frente do seu espectador, você quer fazer essa mágica, mas você não consegue fazer esse preparo na frente dela porque ela está te olhando? Então, essa é uma teoria muito boa, chamada de offbeat, onde você consegue, na frente do seu espectador, executar preparos no baralho sem com que ele perceba. O que é o offbeat? Offbeat, numa tradução literal, seria batida em off, que é aquele momento onde você finaliza uma mágica e o seu espectador está sentindo aquela emoção da mágica, sabe? Pronto, você fala, bom, e a sua carta não poderia ser outra além do oito de espadas. E a pessoa fala, nossa, mas não é possível saber esse momento em que a pessoa está sentindo o efeito da mágica. Então, esse é o momento do offbeat, o momento onde o seu espectador não está prestando atenção em nada que está acontecendo em volta, pode passar um elefante atrás dela que ela não vai perceber que você consegue realizar perfeitamente preparos no baralho. Eu não sei se vocês sabem, mas é natural do ser humano quando ele está prestando atenção em algo que o corpo dele esteja tensionado, que ele esteja de uma forma um pouco mais tensa. E quando você finaliza uma mágica, o corpo da pessoa passa por um momento de relaxamento. Por isso que ela não presta atenção em nada no que está acontecendo, porque ela fica pensando como que aquilo aconteceu, o corpo dela relaxa na hora. Eu vou dar um exemplo de offbeat aqui. Digamos que o espectador... Digamos que eu estou fazendo essa mágica para duas pessoas, para dois espectadores, e cada um teria selecionado uma carta. Memoriza essas duas cartas aqui. Não sei se eu estou saindo da câmera aqui, ó. Acho que vai dar para ver, certo? Eu vou simplesmente perder as cartas aqui no meio e posso misturar o baralho aqui também. Então, se faz... Opa, as cartas caíram. E posso cortar o baralho também. Não importa, certo? E agora eu pediria para que elas pensassem na carta, para que cada uma delas pensassem na própria carta, depois eu vou tentar encontrar ela aqui no meio. Mais ou menos... Mais ou menos assim. Eu acho que é essa carta aqui. Isso. Perfeito. Deixa eu... Não vou segurar o baralho porque não está aparecendo na câmera. E agora sim, eu perguntaria para ela qual foi a carta dela. Pois eram 52 possibilidades e eu peguei apenas uma única carta. E ela fala que a carta dela é o 3 de espadas. Eu olho para a carta e mostro para ela que é exatamente o 3 de espadas, a carta selecionada. Isso é um efeito muito bom porque você acaba encontrando a carta do espectador no meio de um baralho completamente misturado. Mas calma, a pessoa sentiu o efeito da mágica. Ela viu que eu encontrei a carta dela no baralho que ela mesma misturou. Isso já foi impossível. Mas calma, eu pedi para que outra pessoa selecionasse uma carta. E eu pediria para que ela falasse a carta dela. Ela falava que foi um 7 de espadas. A carta que antes era o 3 de espadas se transformou exatamente no 7 de espadas. A outra carta selecionada. Então, o Offbeat é o momento onde você finaliza uma mágica e você consegue de cara fazer um preparo ou trocar a carta da pessoa por outra. No caso aqui, eu utilizei o Top Change, onde eu troco a carta selecionada pela carta de cima. Então, eu controlei as duas cartas que foram selecionadas para o topo do baralho. Então, eu peguei a carta, mostrei para ela. Enquanto ela está sentindo o efeito da mágica, ela fala Meu Deus, é impossível. Eu falo, não é impossível. Cara, sensacional. Eu já troquei a carta por outra. Certo? Então, é um movimento bem sutil, que eu simplesmente alinho as cartas, puxo a carta de baixo e parece simplesmente um movimento contínuo, onde eu simplesmente, com o mesmo movimento, assim eu coloquei a carta em cima da mesa. Certo? Para realizar o Top Change, você pega a carta, certo? Aí você vai empurrar a carta e vai fazer isso daqui. Vai puxar a outra. Certo? É bem fácil. Vai fazer isso daqui. Ou então, você vai pegar a carta, vai colocar aqui em cima, certo? Aí você empurra um Double para frente e depois você simplesmente puxa a carta de baixo e puxa a de cima. Faz isso daqui. Então, em movimento ficaria algo mais ou menos assim. Certo? Então, o Off Beat é o momento quando você finaliza a mágica e a pessoa está sentindo o impacto final da mágica, aquela emoção da mágica. E esse é o momento perfeito para que você consiga realizar preparos no baralho. Porque a pessoa não está prestando atenção em nada que está em volta. Como eu disse, pode passar um elefante atrás dos lados, na frente dela, que ela não vai perceber. Ela pode até olhar para o elefante. Ela vai falar, ah, legal, um elefante. Mas ela não vai pensar, por que tem um elefante aqui? Ela vai olhar, um elefante vai falar, tá, um elefante. Mas depois, lá na frente, ela nem vai lembrar que viu um elefante. Ou então, ela vai olhar o elefante, tá, legal, um elefante. E depois ela vai esquecer, porque ela está passando por um momento de relaxamento no corpo. Então, como eu disse, esse é o momento perfeito para você realizar preparos no baralho. Ela pode até prestar atenção. Ela pode até olhar para a sua mão e ver que você está fazendo um preparo no baralho. Mas depois ela vai esquecer que ela viu isso. Porque você vai começar a mágica e ela vai pensar, ah, acho que ele só estava, sei lá, arrumando o baralho para fazer a mágica. Mas por que ele estava fazendo isso? Sei lá. Ela nem vai prestar atenção. Ela nem vai querer entender por que você está fazendo aquilo. Porque ela estava tentando entender como que a outra mágica aconteceu. Então, no final, ela vai acabar esquecendo. E esse é um momento muito bom para você realizar o preparo no baralho. Claro que você não vai fazer isso de uma forma muito óbvia. Você não vai pegar as cartas e vai, sei lá, fazer um monte aqui, fazer outro pontinho aqui, e preparar as cartas assim na frente dela de uma forma muito esclachada, de uma forma muito óbvia. Você tem que ser sutil também para que ela perceba o mínimo possível. Porque existe um período do offbeat. O offbeat não é para sempre. O offbeat, uma hora, vai acabar. E esse momento é entre 10, 15 segundos. Então, você tem que arrumar o baralho em 15 segundos. 15 segundos que você vai arrumar o baralho e ela não vai perceber. Ela vai olhar, mas ela não vai perceber. Depois de 15 segundos, ela vai olhar e vai começar a achar estranho. Então, você vai começar a arrumar de uma forma sutil. E depois dos 15 segundos, você pode continuar arrumando, que ela vai achar um pouco mais natural, porque desde o começo você já estava fazendo aquilo. Certo? Então, como você arruma um baralho de forma sutil? Digamos que para a mágica você precisa dos 4 ases no topo do baralho. Você não vai pegar os 4 ases e vai fazer isso daqui ó. Um as, outro as. E depois pegar eles e colocar no topo do baralho. Não, utiliza um spread cool, que é uma técnica muito boa para você controlar as cartas para o topo do baralho de uma forma natural. Como se você só estivesse olhando para as cartas. Aqui ó, já controlei uma, já controlei duas, controlei três, controlei quatro. Pronto, controlei os 4 ases para o topo do baralho. Então, você pode utilizar várias técnicas para controlar cartas ou fazer preparos no baralho de uma forma sutil. Mas, a dica que eu dou a vocês é para que vocês fazem isso no momento de offbeat. Galera, existem muitas outras coisas, várias outras teorias do mundo da mágica que, mais para frente, em aulas futuras, eu vou explicando aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco do tema que eu quis abordar aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como analisar o seu público, como você interagir com ele. nunca bata de frente com o seu espectador, não crie um conflito com ele para ele não querer estragar as suas mágicas. E é isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Tamo junto. E aí Tchau, tchau.